E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, e o convoco o repórter Cavernoso e Adelso Barreto. Na tela aí, Marcelão. Boa tarde, Guarenta. Boa tarde, Adelso. 216 ocorrências foram registradas nas duas delegacias plantonistas, sendo 29 roubos, 32 surtos, 7 homicídios, 148 fatos atípicos. Dois casos chamaram a atenção. Primeiro, ontem à noite um homem ia passando ali pelo viaduto do Detran quando uma chuva de pedra começou a cair em cima do veículo dele. Isso, essas pedras acabaram danificando o veículo, quebrou lanternas e também o parabrisa traseiro. O rapaz, ele ia parar o veículo. Quando ele diminuiu a velocidade, que olhou pelo retrovisor, ele disse que olhou para trás. Quando ele olhou, que viu, olhou para trás, meu irmão. Tinha quatro elementos esperando ele parar. Claro, ele arrastou o veículo. O que chamou a atenção é que isso ocorreu às 7h30 da noite naquele local ali. Você imagina. Já no sábado, isso às 11h30 da noite, três elementos armados fizeram uma arrastão em três lugares lá no conjunto Luiz Alves, lá em São Cristóvão. Primeiro, em um ponto que vem de Acarajé, levaram os celulares e alguns pertences dos clientes e também do proprietário e desapareceram. Mais tarde, esses elementos voltaram. E aí, lá mesmo, Luiz Alves, eles conseguiram roubar duas famílias. Uma estava chegando da igreja, a outra chegando do trabalho. Esses elementos fazem da seguinte forma. Dois vai, faz a ação. Um, fica de butuca num veículo, joga todo mundo dentro e desaparece. Vamos até a ML, está o João Alves Filho com o repórter cidadão Adelson Barreto. Boa tarde, Jurandir. Boa tarde, Bareta, Fabinho, Daniela e Major, Lígia, Torroio e Jailson. A você, público telespectador. Vamos ao duplo panorama, Hospital de Urgência de Sergipe, Instituto Médico Legal. Queremos parabenizar, no município de Lagarto, Ana Caroline, filha do ex-jogador da Associação de Esportiva Confiança, Marquinhos. Parabéns, Ana Caroline. Parabenizo, na Rua D, no bairro São Conrado, Vicente, taxista, esposo de Josefa, também completando mais um ano de existência. Hospital de Urgência de Sergipe, uma vítima de tentativa de homicídio à arma de fogo, é procedente de Capela. Bernardo dos Santos Silva, um adolescente de apenas 14 anos de idade. Este garoto fora encontrado em via pública, alvejado por dois tiros, no tórax e na cabeça. Conduzido pelo SAMU, a ala vermelha do Hospital de Urgência, em estado grave de saúde. Tentativa de homicídio à arma de fogo, em Riachuelo. Denison de Jesus Santos, 25 anos de idade. No conjunto Valadares, ontem, ele fora alvejado por um tiro de revólver nas costas, agonizado, levado às pressas, também à ala vermelha, em estado grave. Procedente de Simão Dias, vítima de tentativa de homicídio à arma de fogo, Manuel Messias Lima Costa, jovem de 32 anos de idade, alvejado por um tiro de revólver no peito. É mais uma vítima em estado que inspira delicados cuidados médicos. Procedente de Capela, vítima de tentativa de homicídio à arma branca. Jorge de Oliveira, ancião com 62 anos de idade, atingido por uma peixe irada no tórax. Mais uma vítima, levada às pressas ao centro cirúrgico. De plantão, hoje, doutor Esdras, doutora Luciene, além de doutor Luciano Franco, doutor Leopoldo Barreto, ortopedista e doutor Adail Bezerra. Com relação ao Instituto Médico Legal, olha a bareta, final e início de semana, marcados por muita violência. 33 ocorrências no Instituto Médico Legal. Uma morte indeterminada, dois fetos, quatro vítimas de acidente de trânsito, duas vítimas de espancamento, uma vítima de enforcamento, em seguida, mais duas vítimas de enforcamento, no total de três. Uma vítima de homicídio à arma branca e 15 vítimas de homicídio à arma de fogo. Fatos que muitos chamaram a atenção foi o número gigantesco de afogamentos. Afogamento em Brejo Grande, José Raimundo Pereira, com 55 anos de idade. O segundo afogamento procedente de Simão Dias, Márcio Neves, 39 anos de idade. Também morreu vítima de afogamento, procedente de Riachuelo, Francisco da Silva, 49 anos de idade. A quarta vítima de afogamento é procedente de Neópolis, Jorge de Souza, com 76 anos de idade. E a quinta vítima de afogamento, procedente de Muribeca, Nathalie Vieira, uma adolescente de apenas 13 anos de idade. Para que finalizemos, homicídios à arma de fogo em número de 15. Somente procedentes de Itabaiana. Paulo Alberto Santos, com 31 anos de idade, assassinado no mutirão em Itabaiana. Ainda procedente de Itabaiana, homicídio à arma de fogo. Anderson dos Santos Matos, com 21 anos de idade. E ainda uma mulher que chegou na madrugada de hoje, procedente do município de Itabaiana, também vítima de homicídio à arma de fogo. Assassinatos ainda em Aquidaban, Lagarto, Itaporanga da Ajuda, Estância, Ribeirópolis e São Cristóvão. Afora, os assassinatos em Aracaju, que também muitos chamaram a atenção. Gabriel Santos Silva, adolescente de apenas 19 anos de idade, executado com vários tiros em Aracaju. No bairro Santa Maria, Rodrigo Souza, adolescente de apenas 17 anos de idade. E mais um adolescente assassinado no bairro 17 de março, Vitor Vinícius, de apenas 16 anos de vida. Portanto, 33 ocorrências, das quais 15 vítimas de homicídio à arma de fogo. Duplo panorama, Hospital de Urgência de Sergipe e Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. Daí a violência no país, aqui no estado, é o Brasil inteiro. A violência está, cada dia, eu tenho dito aqui, no ano passado, daqui a 5 anos vocês vão se sentir saudade do dia de hoje. Já vai mais, já passou um, já tem quatro. Daqui a 4 anos, vocês vão se sentir saudade do dia de hoje, que já está violento. Se não houver um baixo nesse país, nas leis, porque polícia pode botar um exército de homens, de polícia na rua. Se não tiver lei, minha gente, não adianta nada. Porque a polícia já está de mão atada. As leis favorecem aos bandidos. Eu tenho dito aqui constantemente, eu nunca vi tanta violência nesses 25 anos para cá. E uns 20 anos para cá, acabou. Bandido não respeita a lei. Bandido está armado até os dentes, se o homem de bem, o Estado, a União desarmou o homem de bem. Quem tem arma, ou é polícia, ou bandido. Porque o homem de bem está desarmado. E as leis favorecem aos bandidos. Favorece aos bandidos. Então eu tenho dito aqui constantemente, no meu programa, que é melhor ser julgado por 7 do que levado por 4. É ou não é? Porque cada um na beirada do caixão leva 4. 2 na frente, 2 na frente, 2 na frente, é melhor você ser julgado por 7. Então se previna. Se previna. Não estou aqui fazendo apologia para você sair por aí matando bandido. Mas se defenda. Bandido bom é numa bela cadeia. Mas quando ele não tem jeito mais, cemitério no lombo dele. Acabou. E que tiver com pena, leve para sua casa e pague a misa no sétimo dia. A história é essa. Ninguém aguenta mais de tanta... Aí muita gente diz, ai que homem violento. Que homem violento o quê? É porque não pisou no teu calo ainda, pô. É porque não pisou no teu calo ainda, doutor. Que a violência só gera violência quando você afrouxe. Mas se você jogar duro, macaco sabe não se atrepa. Para um doido tem que ter um doido e meio. Eu tenho repetido isso aqui. Nós estamos sem leis nesse país. É um país que o cara erra a rua, morre no Rio de Janeiro. Está morrendo juiz, polícia, é batendo tudo. Promotor, a história é essa. Você acha que o promotor que condena, que começa a condenar o cara, você pensa que você está livre, é doutor. Ele não respeita mais nada não. Eu tenho dito e repetido aqui. Bandido banho numa bela cadeia. Quando ele é violento contra o cidadão, contra a união, lobo nele. Vai para o capeta mais cedo. Leis, é para quem cumpre, é para eu, você, o cidadão de bem, que respeita a lei. Bandido respeita a lei, doutor. O bandido sai da penitenciária rindo e quando vai a júri. Eu vejo lá no comecinho no berço, tudo rindo. E olhando para as vítimas dele. Olha, se você me condenar, você me dê alguma coisa, ele pega depois que eu sair daqui. A história é essa. E fica a gente querendo botar direitos humanos. Direitos humanos é para o humano direito, rapaz. Direitos humanos não ser funcionário de matar. Direitos humanos é boa educação, saúde para o povo. O direito humano devia estar aí focado na saúde. Vai lá para a filha dos hospitais e vai ver lá. Devia estar tudo lá, rapaz. Fica preocupando com um bandido, rapaz. Que vai pegar sua mãe, sua avó, sua tia. Ou bater o carro. Mata a sua mulher, estupra a sua filha. Preocupado que é um problema social. O problema social é o cacete. É falta de porrada no lombo. Quem estiver com pena, leve para a sua casa. A cana comigo aqui é dura. Aí eu estou aqui com a Constituição, olha. Que lindo, rapaz. Foi uma festa no dia que aprovaram isso. Rapaz, bate pau. Teve um cateco sumindo, nunca mais acharam o Luiz Guimarães. Foi um dos... Sumiu. O artigo 6 aqui, olha. Deixa eu tirar aqui a chapa aqui, porque fica melhor para eu ler. Olha, o cara tem direito a moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência desamparada em forma dessa Constituição. São seus direitos sociais. Quem cumpre? Quem é que cumpre? Posso botar agora? Vou botar, porque faz parte já do folclore aqui. Se não tiver, né? Se não tiver, o velho sem óculos secundários não vale não. Então a história é essa. Ninguém aguenta mais. Para quê? Se cria isso aqui e se não cumprem. Estão preocupados é com outras coisas. Vamos preocupar com os hospitais públicos, o cara morrendo. As vacinas aí estão tudo aí. Você já viu? A febre amarela, bicho, voltou no Brasil, rapaz. Isso foi em 1932, 1935. Nós estamos no século XXI, 2018, morrendo de febre amarela, pô. Quem está com direitos humanos em um hospital? Eu quero saber quando for direitos humanos. Vai conversar com os mescitos da febre amarela. Certo? A história é essa. Você não vê os caminhoneiros passando, você não vê um trabalho para imunizar esses caras que viajam para Belém, para tudo que é lugar. Nas Polícias Rodoviárias Federal, os caras parariam e tomaram a sua vacina. Quem é que pode trazer essas doenças mais do que o caminhoneiro que está no Belém, o que está não sei o quê. Até agora eu não vim fazer nada. Estão preocupados em dar a vacina pela metade, porque não tem. Aí estão dando pela metade, sabe? Porque o cara tem que tomar ela toda. Aí cortaram pela metade. Daqui a mais, não sei quando, ele faz de novo. Aí está aqui essa Constituição, que é uma festa, que é um tal de bater palma e o povo indo tudo, indo tudo batendo na caçuleta, como disse. Não é tudo morrendo. Porque eu nunca vi uma terra para gostar de comer gente que é terra de cemitério. Eu nunca vi. Eu não boto nem os pés lá, bicho. Eu tenho medo. Está pensando que é brincadeira minha? Rapaz, o único enterro que eu já fui foi de minha mãe. Infelizmente, levei minha mãe. Mas depois disso, não vou. Posso ir até na hora do, como é? No velório, agora para o cemitério. Eu tenho raiva dela. Tenho raiva do cemitério. Então, um pouco dos coveiros, coitado. Então, nós vamos vendo essa violência.